emissoras do rádio. Conexão Rural, oferecimento, governo do Pará, por todo o Pará. Câmara Municipal de Parauapebas, Pará, a casa é sua. Sessão toda terça-feira às nove horas. Técnicom Contabilidade, Rua Sol Poente, Rio Verde, Parauapebas, Pará. Big Loja, Avenida do Comércio, número setenta e três, Rio Verde, Parauapebas, Pará. Calçados, confecções e muito mais com crédito facilitado. Frigorífico Rio Maria, Rio Maria, Pará. RR Agropecuária, Grupo Zucateli, Vila Soloró, Marabá, Pará. Olá, amigos do Pará, do Maranhão, do Tocantins, dos demais estados do Brasil, estamos começando mais um Conexão Rural há doze anos, a voz do campo na TV. E com as porteiras abertas e em clima de folha de reis, vamos para o destaque do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Folha de reis se mantém firme no Brasil e em clima de folha de reis e dentro das comemorações dos doze anos do Conexão Rural e dos melhores momentos do programa, vamos representar uma folha de reis de Canã dos Carajás, no Pará. Na parte musical, teremos a dupla de Paulo e Paulino e a dupla goiana André e Andrade. E ainda a banda show da viola com a participação da folha de reis de Barra do Triunfo no Espírito Santo. Tudo isso e muito mais aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E em clima de folha de reis, cuja data é comemorada em 6 de janeiro, a gente começa o programa de hoje com a música das duplas de Paulo e Paulino e André e Andrade. Confira aí. Mais uma das maiores tradições do nosso mundo sertanejo, especialmente uma tradição religiosa, Goiás, Minas Gerais, especialmente falando, é a folia de reis. Nós vamos tentar aqui, juntar aqui os joleiros, os cantadores, cantadoras, né? A gente cantar aqui uma folia, né Paulino? Amantes da música, amantes da folia de reis, a folia que é uma tradição do Brasil, nós vamos fazer uma folia goiana mineira para vocês agora, ok? Vamos lá, todo mundo cantando bonito, vamos lá! Mar Carlos 25 de Dezembro, quando o garoto deu sinal dass nasceu menino de los pela noite de Natal... 25 de dezembro, quando o galo deu o sinal Que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal Ai, ai A estrela do oriente, por sempre, por Deus Pra avisar os três santos, que o menino Deus nasceu A estrela do oriente, por sempre, por judeu Pra avisar os três santos, que o menino Deus nasceu Ai, ai Os três santos souberam, viajaram sem parar Cada um trouxe um presente, ao menino Deus salva Os três santos souberam, viajaram sem parar Cada um trouxe um presente, ao menino Deus salva Ai, ai Desistante no rachinho, faz tua estrela da guia Visite o amor de presente, ao menino Deus salva Desistante no rachinho, faz tua estrela da guia Visite todos os presentes, onde o menino Deus ia Ai, ai Desistante no rachinho, faz tua estrela da guia Amor de presente, ao menino Deus salva Deus salva Onde Deus fez a morada, onde mora, Deus menino E a hóstia consagrada Deus está na minha casa santa Onde eu seja a morada Toda irmã, Deus menino E a hóstia consagrada Vamos apresentar agora a música Da dupla goiana André e Andrade Também sobre Folia de Reis Acordei cedo, senti na cama Dindo o sinal da santa cruz Dindo o Pai, Dindo o Filho Dindo o Espírito, Santo de Luz Dindo o Pai, Dindo o Filho Dindo o Espírito, Santo de Luz Sou devoto que caminha Vossa chuva ou inverno Vou cumprir minha promessa Na Basílica do Pai Eterno Vou cumprir minha promessa Na Basílica do Pai Eterno Todos os anos Pega o avião Põe na sacola Contente e com o Senhor Eu sou romieiro Sou camieiro Sou Pai Eterno Com muito amor Eu sou romieiro Sou camieiro Sou camieiro Com o Pai Eterno Com muito amor Sou devoto que caminha Vossa chuva ou inverno Vou cumprir minha promessa É a Basílica do Pai Eterno É a Basílica do Pai Eterno É a Basílica do Pai Eterno Vossa chuva ou inverno Quem faz promessa Vou cumprir minha promessa É o Brasil inteiro, o Pai eterno Vou cumprir minha promessa É o Brasil inteiro, o Pai eterno Grande de Paulo e Paulino e André e Andrade Boas férias para vocês A seguir vamos falar sobre folia de reis de Canã dos Carajás Aguarde A seguir vamos falar sobre folia de reis de Canã dos Carajás O governo do Pará está realizando um antigo sonho da população de Santarém O Centro de Convenções de Santarém Sebastião Tapajós Com mais de 10 mil metros quadrados Ele vai dinamizar a economia Gerando emprego, renda e qualificando o turismo de Santarém Um dos mais modernos espaços públicos da Amazônia Equipado para convenções, feiras, gastronomia e todo tipo de evento Centro de Convenções Sebastião Tapajós Uma homenagem a Santarém Governo do Pará Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas A partir das 9 horas da manhã, a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia E a gente transmite as sessões ao vivo Para assistir pelo Youtube, basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas Ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela rádio Câmara de onde você estiver Câmara Municipal de Parauapebas A casa é sua Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 Como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço Segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho Gratidão aos profissionais da Tecnicom Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade Em busca de qualidade genética para seu plantel Conheça a Genética Zucateli Referência em excelência na criação de gado de elite Seleção exclusiva das raças Nelore, Gi, Girolando, Cindy e Brahma Touros puros de origem, exames andrológicos e avaliação genética positiva A partir de 395 reais em parcelas acessíveis E tem mais, novilhas girolandas de FIV E prêmias a partir de 395 reais em parcelas irresistíveis Não perca tempo, invista na qualidade que só a Genética Zucateli pode oferecer Ligue 94991910303 A Big Loja convida você e sua família para conhecer as melhores novidades da moda Na Big Loja, você encontra a maior variedade de calçados de Parauapebas Trabalhamos com as melhores marcas do mercado Uma seção completa em jeans, roupas infantis, tecidos, relógios, bolsas, perfumes e muito mais Compre e parcele tudo no crediário mais facilitado da região Se você ainda não tem, faça já o seu E você já ganha um limite para comprar na hora sem entrada Avenida do Comércio, 73 Rio Verde, no centro de Parauapebas Ao visitar Rio Maria no Pará, hospede-se no Cedro Hotel Oferecemos confortáveis apartamentos de casal e de solteiro E café bem variado Oferecemos ótimo atendimento para você e sua família Cedro Hotel Avenida Rio Maria, número 1100, Setor Jardim Maringá Rio Maria, Pará Fone 94 991 22 6604 O governo do Pará já investiu 13 bilhões na nossa segurança E agora está fazendo o maior concurso da história da PM E construiu uma base fluvial integrada Já reduziu os crimes violentos em 50% E transformou Belém na sétima capital mais segura do país O governo do Pará sabe que tem muito a fazer E segue trabalhando O governo do Pará me dá segurança Governo do Pará Do meu Pará